Série Gold Um soco sem braço no surfeito Série Gold Bom, 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 um beat Série Gold A novinha passa mal Rola a sotapeitaria e o baile fica tão legal Quando o MPT toca, ela vem naquele pick Pra chamar a canção do DJ Ela vai estregando a você treta Série Gold E tu ser Pau Vista Série Gold Série Gold E tu ser Pau Vista E tu ser rấtstles Com las g心 Chand "'Guinas uno en esto' Bola a sotapeitaria e o baile fica tão legal Série Gold Série Gold E tu ser Munda Kapti-kaptica bara Kapti-kaptica B Crow Miche-kapti-kapti-kapti-kapti-kapti-kapti-kapti-kapti-kapti-kapti na Griff Bandi-kapti Eu vou te ver Falazio Coito, palazio Novinham Vem pro palazio Você foi do mar needless O chão me presenta Vai cama quando me sente Tem mente excita Esse é o macete da mina aqui Palácio, o melhor banheiro da cidade Palácio, palácio Sábado bebê, hoje é bailão norte, deixa a vontade Lá na treta do bezer, que você gama fácil Você vai gozar gostoso com as minas do palácio Lá na treta do bezer, os melhores lançamentos é aqui Se você tá na treta do bezer, que você gama fácil Vou foder a noite inteira, no sinal do baile Você está curtindo o melhor banheiro da cidade O DJ me pede, me pegou, bolam Vou foder a noite inteira, no sinal do baile O DJ me pede, me pegou, bolam Joga Você está curtindo o melhor banheiro da cidade Olha o que ela faz Olha, olha o que ela faz Ricardo, 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 vai tomando no boceto Ela faz horror, toca-te-a-cato Olha, olha o que que ela faz Você também, tô com força e faço cara de sapo Você também, tô com força e faço cara de sapo Então você tá na porta do vale Fala comigo, meu bem Min, salabim, salabum, salabão Abre a cadabra do nada, p*** da rapa joga no chê Eu virei o mágico do sol Eu virei o bruxo do bailão Minha cadabra do nada, todas as almas batendo o chê BALACIO BALACIO Tô, tô, tipo gênio, realizo seus desejos Pode vir, não tenha medo Revele o seu c*** Queria voar no tráquio de mágico? BALACIO Queria voar no tráquio de mágico? Novinha, novinha, vem assim Novinha, vem assim Bota a buceta, Nibi Bota a buceta, Nibi Bota a buceta, Nibi Bota a buceta, Nibi Relação da batida, tentou na batida Série Gold, Gold, Gold Você não tá ligado, perto de mim, eu transo Tirada pro outro do quarto, pra sala da sala Pra laje na vence bolada Da preferida Você está curtindo? Ai que bebo, sério Gold Como você, valorado, valorado Você está curtindo? 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 Sente que 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 s Paralácio 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 Bumbum no chão Bumbum no chão Você está curtindo? A equipe, você ficou no jogo O no chão ficou de fato Vou sentando e rebolar O verdadeiro magro Vou sentando e rebolar Vou sentando e rebolar Granto sento, granto sento, granto sento gostoso Granto sento, granto sento, granto sento gostoso Eu vou ficando de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Eu gosto, eu gosto, eu gosto Vou sentando, vou sentando, vou sentando, vou sentando, vou sentando, vou sentando, rebolar, vou no chão, fico de fã Vou sentando, vou sentando, vou sentando, vou sentando, vou sentando, vou sentando, vou volar Vou no chão, fico de fã Vada a de daquela cavala, vai cavalar se tá, do cavalo da Ana Vara Ela se elas sentando que a volta na lá Ela se sentando que a volta na lá Ai, conta a de daquela cara lá Ela se sentando que a volta na lá Ela se ela sentando que a volta na lá O Dricandela High, o melhor lançamento é aqui Na vizinho do Youtube, é o Bala Porra Vem na conta, a boca é buceta, vem que me considera Vira contra a boca a buceta, que eu vou lá, filho assiado Vira contra a boca a buceta, vem que vem com a xará Mocetano, penetrando, macetano, penetrando, macetano Mocetano, penetrando, macetano, penetrando, macetano Moisés, diferentes, não podem ficar junto dos iguais